E aí, cervejeiro! No vídeo de hoje da nossa aula BJCP, vamos dar sequência à família 3, chegando no 3C, Check Amber Lager. Bem-vindos ao canal Mostrando! Começando aqui então a Check Amber Lager nas impressões gerais. Agora a gente começa a dar uma diferenciada, tá? 3A e 3B são bem parecidas, mudam no teor alcoólico. Aqui não. Aqui já dá uma boa mudada no perfil de sabor da cerveja. Impressão geral. Uma Check Lager Amber e maltada, com o caráter de lúpula que vai de baixo a significante, né? Aparecendo ali. O sabor de malte pode variar, levando aí a diferentes interpretações, que vão oscilar aí do mais seco, maltado, biscoitado, pra uma pegada mais doce, puxando até pra um caramelado. O aroma. O aroma de malte aqui vai ser intenso, rico, podendo puxar aí pra uma panificação, uma produção de maillard mais intensa, e até mesmo aqui um leve doce de caramelo. Essa cor geralmente vai ser resultante ou de uma maillard bem mais forte, uma decocção até você caramelizar o malte, ou de adição de malte caramelo mesmo. Então, o aroma de malte aqui vai ser bem pronunciado, tá? Mas é moderado, ele não é alto. O caráter de lúpulo é o mesmo do estilo, picante ou floral, só que ele vai variar de moderado a nenhum. Então, se não tiver caráter de lúpulo aqui nesse estilo, tá ok. Se pegar uma Amber Lager pra avaliar, aroma só de malte, não tem aroma de lúpulo. Ok, o estilo permite que não tenha. Mas é legal que apareça pra poder, sabe, não se confundir com uma Amber Lager comum, né? Com uma International Amber Lager. O caráter de fermentação é o caráter de lager mais limpo, mas um leve éster e um leve de acetil é aceitável, assim como nas outras. Aqui, inclusive, o caráter de fruta aqui, ó, fruta de caroço, berries, né? Mas é melhor que não tenha, tá? Sempre melhor que não tenha. Éster em Lager costuma... é difícil de controlar. Se aparecer aqui, ele acaba sendo mais do que o ideal. Então, opte por fazer uma Lager sem esterificação. Mas se você estiver avaliando e ela estiver em baixo caráter, em baixa intensidade, o estilo aceita. Não penalize a amostra por isso, beleza? Na aparência, a cor vai de âmbar profundo a cobre, brilhante, cristalina e sempre com aquela espuma grande, de formação bonita. E apesar dela ser âmbar, a espuma ainda aqui é branca, tá? Porque não tem adição de malte torrados aí em excesso. Então, espuma branca, bem fofinha, persistente, aquela espuma bonitona mesmo. O sabor aqui nesse estilo é, assim, o carro-chefe, tá? O sabor de malte vai ser sempre dominante, muito complexo, de médio a médio alto. Só que ele pode variar de interpretações. Ele pode aí, desde uma pegada mais seca, focada no maillard que vem aí da... Focada aí no maillard que vem da decucção ou do uso de melanoidinas. Uma pegada aí de pão. Até leituras que puxam mais num dulçor de caramelo também. Esse estilo aceita, permite esse tipo de interpretação. O sabor de lúpulo aqui vai de baixo a moderado, mas ele tem que aparecer, tá? Diferente do aroma, que pode ser nenhum, o sabor de lúpulo tem que aparecer. E ele é a mesma pegada de todos os estilos. É picante ou herbal, que são características do lúpulo saaz, que é um lúpulo tcheco, um lúpulo da República Tcheca. Pode também... Você pode também ter a pegada do lúpulo sloveno, dos stirans. Ele também combina bem aqui pra esse tipo de cerveja, tá bom? Agora, enquanto o sabor do lúpulo é de baixo a moderado, o amargor tem que ser proeminente. Os estilos lagers tchecos são amargos, são sempre amargos, tá? Isso caracteriza ele, diferencia ele, por exemplo, da International Pale Lager, que é mais doce. Tem que ser amargo. Não tem que ter tanto sabor do lúpulo. Mas ele tem que ter um IBU mais elevado, o equilíbrio dele, por mais que possa ser... Que vá apender pro malte, mas o lúpulo tem que aparecer e tem que estar bem intenso ali no amargor, tá? A esterificação, que é permitida aqui em baixa quantidade, vai pegar na questão de ameixa ou berries, né? Por conta desse uso de malte caramelos, acaba puxando mais esse tipo de frutas escuras. Mas opte sempre por não ter esterificação. Mas se a amostra que você tá avaliando tiver esses sabores, não a penalize, beleza? Assim como o de acetil também. Bem baixo é permitido, mas se você for fazer, opte por não tê-lo. Sabores tostados são inapropriados no estilo. Não pode. Então você não pode aplicar essa cor utilizando maltes torrados intensos que vão dar esse sabor. Torrado tá fora desse estilo. O final pode variar aí desde mais adocicado, uma pegada caramelo. Aí, no caso, fica puxando pro malte esse equilíbrio. Até mesmo nas versões mais secas e mais na pegada de pão, o final pode ser mais amargo também. Que eu acho, inclusive, que deixa lá com mais drinkability. Mas é aceitável um final mais doce pra esse estilo aqui. A sensação de boca pra esse estilo é um corpo médio a médio alto. E ela tende a ser mais cremosa. Até pelo uso desses maltes mais intensos, de malte caramelo, uma decupção mais intensa, acaba gerando a sensação de boca mais afofada, aveludada, sabe? Mas a cabronotação aqui também é de baixa a moderada. Os ingredientes característicos aqui, malte pilsen, maltes caramelos também são utilizados aqui. Mas malte viena em munique, você consegue trazer mais complexidade pra esse estilo sem puxar tanto pro caramelo. Pode usar, o estilo permite. Mas é mais legal você puxar ela aqui no viena e no munique. Nossa, fica com uma complexidade mais interessante. Lúpulos tchecos ou eslovenos. Aí os saazes e os stirans. Saazer-like, né? Quem fala em inglês é tão estranho. Você vai falar saazer type. Saazer. Os lúpulos da família do saaz, né? Os stirans também funcionam bem. Levedura lager, uma mais neutra, mas se você tiver acesso a uma levedura lager tcheca e líquida, pode usar que fica top. Na comparação de estilos é bem interessante, cara. É um estilo que pode ser similar a uma viena, só que ela tem mais característica de lúpulo. Ela é mais forte na parte da lupulagem, ela é mais amarga. Especialmente na característica do lúpulo saaz também, né? Viena é uma pegada mais nos lúpulos alemães. Mitofru, Herzbrücker, Tradition. Aqui não, aqui você vai ter a pegada de lúpulagem saaz. É muito, muito diferente. É bem característico. Mas é parecido com uma viena. É uma pegada maltada principalmente. E ela vai ter uma pegada de sabor muito parecida com a Pale Lager, especialmente na lúpulagem. Mas no malt, aí acabou a semelhança. As suas estatísticas vitais. OG de 1044 a 1060, FG de 1013 a 1017. E BU de 20 a 35. Ó, OG e FG são as mesmas da International Premium Pale Lager, né? Da Premium Filsner. O IBU é um pouquinho mais baixo. O SRM é mais alto, é de 10 a 16, que dá de 20 a 32 EBC, né? EBC. Eu gosto mais de falar em, de trabalhar em EBC. O ABV é de 4.4 a 5.8. Ela tem as características aí na parte de teor alcoólico, malte e corpo igualzinho da Pale. Ela vai mudar só no IBU, que é um pouco menor. E no SRM, que é maior. Beleza? E também aqui na parte de exemplares comerciais, esses estilos não, eu não acho que você encontra facilmente aqui no Brasil. Então é mais um estilo que talvez você tenha que fazer, pra poder conhecer. Cara, a gente vai ver na aula de receita, pra quem for apoiador, vai poder ver lá a aula de receita. É basicamente pegar uma Boi Man Pilsner, caramelar ela, ou Vienar e Muniquizar ela. Mas não tem muita coisa pra você inventar aqui. Pega a sua Boi Man Pilsner e capricha nos maltes mais escuros aqui. Capricha no Munique, troca uma parte do Munique por... Troca uma parte do... Troca uma parte do Pilsen por Munique, ou por Viena, bota um pouquinho de caramelo e você vai ter uma check Amber Lager, tá? É isso aí, cervejeiro. Mais uma aula top aqui. Um estilo que é interessante, mano. É interessante. Não é um estilo muito comum. Aliás, nunca vi ninguém fazer. Check Amber Lager. Vale a pena. Vale a pena. Pra você expandir o seu conhecimento do BJCP, pra você ser capaz de avaliar com mais precisão esse tipo de receita, caso apareça num concurso, é legal você tomá-la. Como você não acha ela muito fácil comercialmente, faça uma check Amber Lager. Se você é apoiador do canal, a aula já tá disponível. Se você ainda não é, aqui na descrição tem como você virar aí membro do canal Mosturando, pra ajudar a gente a manter o canal financeiramente, a financiar novos beer hacks que vêm por aí, que vão ser bem legais. E ter acesso a esse curso completo com as aulas de receitas, que vão ser só pros apoiadores. Beleza? Não se esquece de curtir, de compartilhar. Esse vídeo tá bem legal, essa aula tá bem bacana, essa série é muito boa. Ajuda a gente a levar a cultura e os ensinamentos de cervejeiros pra cada vez mais longe. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí